Obrigado, eu não consigo ver. Se der pra teleportar, vamos teleportar e ver. Já, já dá, vambora. Calma aí, deixa eu dar uma olhada. É, gostei dessa dica do Globo. Valeu aí quem mandou que eu nem vi, obrigado. É, já viemos direto? Ah não, estamos no Ruiz Ruiz. Eu to com o Jeff na aranha, aqui não parece ter nenhum. É, aqui também não parece ter nenhum não. Muito rápido. E aqui acho que também não. Ah, aqui tem outro computador. Ah, esse computador é enfeite, não é possível, é muito computador. Então a gente vai ter que ativar eles todos numa etapa do easter egg, tá ligado? Talvez, é. Pode ser mais pra frente. Como eu falei, tem um fora do mapa, num lugar não azul, lá na área do Margo. Por isso que eu acho que não é. Ali C7, olha aqui. Ali ó. Aonde? Ali na direita. Oh, errou. Aí. Tá, vou baixar. Deve ser mais... É, deve ser mais zoom, exatamente. Você só tinha visto esse, Jeff? Não, lembro. Fora se tiver um aqui nessa sala escura pra porra. É, se tiver aí na... Na árvore vai ser foda, véi. Eu deveria ter certeza que você terminou o trabalho. Aí, chovendo hoje o dia inteiro. Finalmente deu uma refrescadinha, cuzão. Aqui, C7. Mais um aqui em cima do estaminete. Boa. Esse pai é o último. É. Oh, foi. Ele tá falando. Ele tá falando. Ele tá falando de computador. Agora... Aham. É... Agora você pode conectar ao computador. Sim. Talvez os computadores agora. Vou tentar dar F1 aqui. Não, esses aqui não são. Não. De repente é lá embaixo. Achei, achei, achei. Achei. Aqui ó. Aqui no centro, aqui no centro. Initiate Purge Sequence. Ativa aí. Ativei. É, isso aqui deve ser algo ruim, hein. Vamos ver os outros computadores. Eita. Eita porra. Falei, Purge Sequence. Ei, caralho. É o boss da mob. Alimentou. Alimentou. Vai ficar nascendo, provavelmente, até terminar aqui. Será? Alimentou quem? Isso aqui é mesmo? Alimentou o computador. Será que tem outros? Talvez tenha outros. Deve ser três também. Vamos dar uma olhada pelo mapa. Pra ver se acha mais. Uhum. Cipar lá embaixo. Lá embaixo tem um monte. Lá no... No jogo tinha alguns. Aqui. Vem aí que eu vou vir aqui no spawn. Aqui ó. Iniciate Purge Sequence. Manda aí. Ah, esse central. Comecei. Cadê o boss? Only one Purge. Hold to initiate. Only one Purge... Ah, deve ser um por round então. É, mas aí tem que matar. Será que é com o zumbi que alimenta? Não, tem que virar um round. Não, tem que virar um round. Não, tem que virar um round. Tem que virar um round pra... Pra ativar isso aí, porra. Aí vai nascer outro botão. É, mas quem tá falando que ainda tá em progresso, ó. Não, ok, mas... Ah tá, entendi. Pode ser que não tenha que alimentar. Esse é. Bom. Vamo virar aqui. Vamo. Vamo virar. Caralho, podia ser mais rápido, hein. Vamo ver se pode alimentar com o zumbi. Aí. Alimentar. Alimentou? Toma cuidado, porque... Aqui vai ser complicado, hein. Não. Ah, tem que saco, ó. Alimentar três computadores. Eu nem vi o meu aparelhinho vindo aqui pra alimentar. O que é que você gosta, Jefferson? Explica pra gente que todos são ruins todos. Todos são ruins pra ele, né? Ei. Ih, é um panzer. Aí que fudeu mesmo. Onde é que ele vai nascer? Ó, dá pra matar eles fora. Não precisa estar aqui dentro, não. Aqui, nasceu aqui o panzer. Morreu, já. Boa. É que é como... É pra alimentar computador. Ele pega pelo wireless, né? Ó, a alma do zumbi. É pegadão, hein. Entendi. Putz, peguei o Maxime sem querer, velho. Problema não. Ó, isso aqui, ó. Acabou. Acabou não. Adicional. Ué, adicional. Acabou, acabou, acabou. Vamo lá pro próximo. Vamo lá pro próximo. Vamo lá pro próximo. Cuidado que vai nascer o boss, hein. Ativa aí. É, então. Cane-se. Cane-se. Ó, abriu a porta. Já tá alimentando. Eu só estou tentando fazer o cobre de base. Já foi? Não. Ainda não. Ah tá. Provavelmente vai ganhar outros quirks block. Não, que não foi do buzzer. Ah, foi do buzzer. Ai, ai, ai. Ai. Acho que foi. Vamo aí. Vamo aí. Vamo aí. Vamo aí. Vamo aí. Vamo aí. Atrás de você. Nossa. Bruno. Ninguém ficou aqui na sala pra ajudar, gente. Vamo aí. Na hora que eu voltei, eu tava vermelho. Vamo aí. Na hora que eu voltei, eu tava preso. Tá nos últimos aí, hein. Vou comprar o... Tem que achar o outro computador, mano. Ah, mano, tá zoando esse cachorro, filha da puta. Cadê? O cachorro. O cachorro travou meu caminho, mano. Eita, é mais de um... Nossa. Ô, carai. Pensei que tava no final. 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 Só tem esses dois só. Faz o crawler. Vamo lá pra baixo, cara. De repente o outro é lá embaixo. Eu não consigo. Eu não consigo fazer crawler. É, lá embaixo. É lá embaixo. Certeza. Deixa eu só... Eu vou comprar uma arma. Quem tem granada aí, tenta fazer. Eu tô sem granada, mano. A minha é Widdowswine ainda. Nem daria. Eu vou pegar uma caixa aqui. Meu Deus. Se eu tirar Thundergun... Tá feito. Vou cair. Cai pra não matar tudo. Puta que pariu. Porra, podia matar. Tem mais aqui, mano. Bye bye. Tem um aqui comigo. Eu ia comprar uma caixa também, cuzão. Ela vai respawnar aí. Onde é isso? O mapa bem mal otimizado, hein. Tem spawn de caixa aqui? Eu acho que é lá embaixo. Tá aí um cachorro pra aí. Tem spawn aqui em cima. Assim, ó. Nasceu. Acho que vai nascer aqui no... Nasceu aqui onde a gente alimentou o primeiro computador. Eu ia tirar Monkey Bomb também. Ah, esse cachorro. Pô, acuda não, velho. E aí, vamo descer lá embaixo ou o próximo PC? Vamo, vamo. Calma aí. Caralho, Razorback, mano. Lembra o que é importante. Espera. O que é importante. Eu te ensino a se ouvir na caixa. STG, grande bosta. Melhor do que a Razorback. Eu já tenho a Galil. Tô atrás de uma arma dessas. Tô atrás de uma Underweapon. Estão agachando uma arma? O que vai fazer? Estão agachando... Estão agachando... Caralho. Vai tentar a última. Ataca, que pariu. Dessa vez não fui rei. Wow, aqui... System Perd. Que já ta ativado. um dia que você já desceu não um deles aí deve ter iniciai seqüência se pai aqui ó inicia não inicia não chama elevador aí em baixo tive o elevador em é porque agora eu tô pobre foda-se ativei o bom beleza bora ficar esperto passar um round aqui em baixo vai ser apertado também uhum acho que é dezessete já 48 balas caralho zumbi tá demorando em ah ele vai vir aqui por cima eu acho ah ele tava mega lento pode crer esses scrollers aqui ficam mega lentos hum aaa a gente já tá com quantos slots extra já? 4? 3 3? 3 ah 2, 4, ah então eu tô com o máximo cara eu tô quase indo lá em cima matar esse desgraçado velho pois é é ele vai descer aqui mesmo ele tá dando toda a volta eu acho aqui é onde eu é ele tá vindo ali ó caralho não acertei parece que não ai boa só dá pra ver o olho dele lá velho muito escuro lá vamo passar mal aqui vai nascer na tua cabeça aí acho ah é verdade exatamente bom é no teto do car vem aqui de baixo também me tomei a bala porra ai é foda perco whew fadda do tchini cadê do tchini ai insta kill mexe em novo, mexe em vo já alimentou já hein não não ainda não ah é aquei onde eu to matando não tá dentro Eu nunca te perdi, eu sei o que você quer, e eu não vou permitir que você venha a sugerir. Eu nunca me perdi, eu não vou permitir que você venha a sugerir. Perdi, eu não vou permitir que você venha a sugerir. Eu sei o que está escrito com esses maeos que conseguem! Eu não vou permitir que você venha a sugerir. Eu não vou permitir que você venha a sugerir. a gente vai acabar virando mano tem bastante zoom ele ainda eita eita se galera em baixo não eu não é danno die ur 뭐 por ee não tem como fazer crawlers por causa do they 21 tem zombis que vive aqui int bueno Bom, acho que tem que ter interagido com alguma coisa lá embaixo, talvez, agora, não sei, pode ser que tenha aberto a escadinha lá A escadinha não abriu, eu olhei Não? Ele tava falando ainda É, tentou interagir com a bola É, então tem que descer lá pra ver agora Caralho, 4500 a munição do MP40, que assalto, vai tomar no cu Pega a punch na MP40 Meu Deus do céu Bora, bora descer lá Bora Ainda em um ambiente de cabeça, volta Nossa, a bola tava assim já, com esses raios todos? Que bola Tava Tava, tava Tava Um monte de fumaça? Tava, pô Nossa, nunca reparei Entendi Bom, o bagulho aqui não dá pra interagir A bola também não Será que o bagulho aqui não leva a gente pra outro lugar? Acho que não No margo também não parece ter nada Se eu não me engano, lá no top, eu falava que era um easter egg de 5 partes, uma coisa assim A gente fez quantos? Resolveu morrer Ué, morreu? Peraí, alimentou alguma coisa aqui ou é impressão minha? Bom, a gente vai descobrir agora Ou não Ou sim, o cachorro eu também alimento, eu acho Alimento Eu fiquei com a impressão de ver um brilho verde aqui quando o pirata matou o bicho Ah, finalmente alimentaram essa porra aqui Caralho, mas isso aqui é fácil não É, mas não sei se é bom a gente ficar aqui não Porque provavelmente vai abrir essa porra aqui e ser roubado a comer nosso cú Agora ficar aqui no meio do round vai ser bad É Bem que o bagulho alimentou rápido Não tem nada a gente alimentar nesse round aqui Ou não Bom, Max Amozinho Vou pegar Posso 7, fica de olho aí nas tuas costas Bom, se eu fosse vocês eu não ficava aí em cima não Fica de olho aí, se vim zombi daí, fodeu Acredito que se matar dentro da sala já alimente Sim, alimenta Ó, acabou Vou pegar porque alimenta, né Ah, alimenta muito bem, velho Mas alimenta isso, é um guloso Hum Tem uma caixa aqui Aham, eu pego o seio Ai, 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 foi, foi, foi Opa, foi, foi Caralho, eu saí daqui Eita, caralho Ai, peguei a Highmaker, tá valendo Ele pausou o round Ele pausou o round Ele pausou Bom, vamos subir Vem que calma, tá falando O momento que tá falando Você viu que brilhou ali dentro Eita, peguei os plantas e tudo Eita, porra, pode ter Abriu, abriu, abriu Abriu o que? Aqui em cima Tem uma Raygun 2 aqui, ó É, acho que acabou Ah não, 60 mil Eu vi, mas aqui a porta é 60 mil Mas onde é os pick up Eu já peguei, já peguei Ah, tá Bom, calma Vamos sair daqui antes que a gente mora Caralho, 60 mil é cruel, hein Será que esses fios Bota naquela máquina lá É o que eu pensei Desce aí, desce aí, Jack Não dá, arrombado Caralho, calma É muito zumbi Acabou minha bala, inclusive Deu Deu merda aí, ó Vamos, desce, Jack Aí, vai sim Calma, arrombado Aí uma escada, esse ali Não é um corredor não, velho Vem pro elevador, vem pro elevador Tá escura a sala aqui Tá de bronca Tá todo mundo ali Calma, alguém Sim, sim Pode andar, pode andar Pode andar Caralho, é punk pra caralho Eita, rapaz Olha ali Olha a árvore, cuzão Aí ficou bonito, hein É, esses fios aí talvez seja pra Ah, era lá no G-Termin'up, né É, aqui embaixo É, aqui, ó Calma aí, calma aí, calma aí Que eu tô enrolado Ó, vai chegar Logo Tá enrolado, o que é isso aí? Um monte de zumbi, né Vai, pode ativar